Primeiro sucesso aqui, esse grande sucesso. Eu conheci... ... 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 Essa segunda faixa, eu acho interessante. Vontade de chorar de novo? É o nosso trabalho? O que fez a música faixa fez? Com vontade de chorar e chorou. Chorou, chorou e chora. Acabou com o mamão manifestado. Por falar em vagabunda. Ele tá improvisando agora, improvisando. Que tipo de cantor é esse aí? Eu nunca vi um cantor desse jeito começar a xingar as pessoas. Ou chegar na Bahia você vai se lascar. E ela rima, né cara? Ela diz as coisas com rima, né? Portinho da Vila! É com tu, garoto! É lançamento esse CD agora aí? Que coisa linda, hein? Eu fico muito feliz em saber que você é o único cantor que eu conheço no mundo que lança um CD de semana em semana. Será que dava pra você dar uma palinha pra nós aí? Trabalho nas rádios. Essa que tá trabalhando nas rádios. O que eu percebi foi o seguinte, desde a nossa primeira entrevista aqui, os sinais da música tem esse negócio de vontade de chorar e chorou. Como é que é se sentir saudade de você? Eu gostaria de uma palinha. Você é saudade de você? Não, porra! Por que não me esqueci saudade de você? Fiz de o quê? Fiz de não! Fiz pra mim! Fiz pra você! Fiz pra mim! Fiz pra você e fiz de fazer... E chorar e chorar! Que coisa linda, Davi! Estamos recebendo esse cara fantástico que pra mim é um dinossauro da música popular brasileira. Mortinho Davi Lennon, garoto! Qual é a música de sucesso que você acha que vai para as paradas? Bastinho. Bastinho. Dá uma palinha dessa música aí? Que coisa linda, cara! Nesse CD que você está lançando, tem música que falha em mulher? Minha mulher chegou! Negra chegou! É lá que... É longe! Meu pai chegou! Mamãe voltou! Voltou! E o papai também chegou! 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 E a mamãe só voltou e chorou! Que coisa linda, cara! Como se fala sobre o nordestino? Que o nordeste... Nesse momento nós estamos em primeiro lugar no nordeste. Aí o nordestino é nóis! A comida nordestina... O que é que tem? Tem tapioca, tem gancho, tem angu... Tem comida que tem vatapai... Tem pioca, tem pioca, tem angu... Tem meu dedo no céu... Tem... Simão! A comida nordestina, ela é boa, é demais. Ele é acostumado a comer massa. Se for comer na Bahia, vai dar gaga nele e vai morrer de dor de barriga. Eu gostei dessa senhora. Essa senhora é engraçada demais. Sim, mas fique lá. Fique lá. Fique lá. Viva, Gabi. Chope a cabeça de... De, de, de... Ô, Gabi. De, de, de... Vixe. Mortinho da Vila. Você, garoto. É nóis. Lançando mais um CD. A capa é a mesma coisa. O que muda é a bolacha de dentro do coisa. Me diga uma coisa. Participação de quem? O... 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 Esse aí participou? Participou também. Eu fiz certo assim. Cara, é participação especial, hein, cara? Então, sim. Muito legal, cara. Agora eu gosto demais. Qual é uma das músicas que você acha que vai emplacar nesse CD? Meu coração acelerou Quando eu me fiz amor Quando o amor se chegou Minha coração acelerou Bum, bum Acelera com essa E chorou Que coisa... Qual é uma das outras, assim, que você acha que vai bombar? Ah, senhora... Pois vai, essa daí? Essa deve ser legal. Os pássaros se ferram, vovam pelo céu. Os pássaros se ferram, vovam pelo céu. Aparece sabiá, mas também. Sabiá, pagai também, pai. E chorou. Sensacional, cara. Tu olha, sinceramente, semana a semana tu se supere, garoto. Qual é uma das outras músicas, assim, que você acha que vai, assim, pra parada de sucesso? Você tá me ouvindo. Hein? Você tá me ouvindo. Ah, o nome da música, assim, eu tô te ouvindo. Manda ela. Você tá me ouvindo ou não? Você tá me ouvindo ou não? Eu posso gritar? Não pode não. Eu posso gritar? Não pode não. Você tá me ouvindo ou não? E agora? Agora eu tô. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. É nóis, doido. Ai, dentro. Foi massa. E chorou. Hoje estamos recebendo esse abestado que toda semana lança um CD. Mas hoje é diferente. Ele está lançando um CD, mas só de regravações. Mortinho da filha! Quero dizer pra você que é uma satisfação fantástica entrevistar você, porque você só vem nesse programa aqui. Ainda não é você. Eu queria que você cantasse uma música de regravação pra ver qual é a música, assim... é uma boa aqui de novo. Tem mais de esferta um lugar. Ah... Ah! 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 Ia! Ah! Ah! E chorou. Me mostre outra regravação que eu gostaria de perceber. Que na sua voz é diferente. Um que tá estourado. Uma que tá estourada, vamos. Desceu, acabou. Já desceu. É, Ricardo. Cara, tu é fantástico, bicho. Sinceramente. Será que não dava pra tu dar um tempo desse programa e outro não? Portinho da Vila, é nóis, garoto. Hoje, algum lançamento? Música, não. Música, não. Como é que é? Música, não. Me diga, é uma das canções que você acha que vai pegar nesse trabalho mais recente? É uma nova chamada Matemática. Matemática? Matemática. Matemática. Já tá tocando nas rádios. Já tá tocando? Fora. Ah, lá fora. É lá fora. Não ouvi nada por aqui. Me dê uma palinha, por favor, dessa que você falou. Matemática. Um, 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 um. Dois e dois é quatro. Quatro e quatro são oito. Oito e oito. Dezesse. Parabá, deixou no seu... Dezesseis, três, trinta e... Escuta a letra. Dezesseis, três, 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 quatro. E meia... E depois... Eu fui chorar e chorou. Cara, o que é mais encabulado é que toda a música atua. Tem que chorar e chorou, que isso aí é o que pega, maluco. Chorou. Tu sabe o que é o sucesso. Pensou em gravar funk? Vou pensar nisso aí. Põe, manda aí. Não, não. Depois, na próxima. No meu trabalho. Tem uma de criança. Criança, criança. Minha filha quer comer. Minha filha quer comer. Não. Minha filha fala pra mim deixar de tempestade. Papai, o que você quer? É bater a p***. Minha filhinha é batinha. Me dando peninho e chorar e chorou. Sensacional, garoto! Mortinho da Vila aqui lançando... Tô percebendo aqui que é DVD ao vivo. Ao vivo? Nome da música. Nome da música. Eu não tinha pra fazer ela. Mas eu tô sabendo que ele tá lançando um aí também que falha sobre as pessoas emagrecer sem fazer nada. Como é que é? É uma dica. Tem muito remédio, muita coisa pra emagrecer. Aí tu fez a música? Com a música. Eu poderia ouvir? Quando você sai de mim Você vai embora Por água fora Tô com saudade, amor Tchau, cocô Tchau, 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 cocô Tchau, 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 cocô Tchau, 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 tchau Já vai, vai, cocô Cagar e emagrece Ih, chorou Que vai, mortinho da Vila? A ideia! Foi, foi, pode Obrigado Tem só mais dez ainda pra gravar Vou apresentar pra vocês Pra vocês Até dar a nota de vocês É um cara que ele é fantástico Mas ele só vem nesse programa Não tem outro programa Não apareceu em outro Mortinho da Vila Pra contar a vida Que você vai Entra aí, menino Canta uma dele Aí que tu lembra do teu coração Ele é, ele é É mulher Só um minuto E chorou E chorou Rapaz, esse cara é fantástico Você já sabe Esse menino Tem uma Ela tá Ela tá Você cantaria junto Sim, sim Mão prazer Eles que mandam Eles vão Eu vou atrás deles Tá Maravilha, maravilha Eu gostaria de ouvir a música Que vocês estão trabalhando A gente fez um medley aí Lá vai Lá vai Iluminar os pensamentos dela Lá pra ela Lá pra ela Que sem ela eu não vivo Vai ser Ela é o melhor Vai ser Vai ser Vai ser Que se ela for eu vou sentir saudade Mas nós temos que a felicidade Reclama em nossos pensamentos Lá 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 Mortinho Davi É nóis, garoto Tá lançando alguma coisa? Isso é um trabalho todo novo Isso aqui tá um trabalho todo novo? Isso é um trabalho todo novo